Agora vamos seguir com destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. O Papa Francisco afirmou que Donald Trump e Kamala Harris são contra a vida. Malu Bacarim. A bordo do avião papal, Francisco concedeu uma entrevista a jornalistas durante o retorno a Roma. O líder católico concluiu uma viagem de 12 dias pela região Ásia-Pacífico. O Papa Francisco lamentou a falta de progresso nas negociações para acabar com a guerra em Gaza e criticou a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, ambos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Ambos são contra a vida. Um descarta imigrantes e outro mata crianças. Ambos são contra a vida. Não consigo decidir. Não sou americano e não vou votar lá. Mas que fique claro, tanto mandar imigrantes embora quanto não dar a eles a capacidade de trabalho ou recebê-los é um pecado. É sério. Não dar a imigrantes acolhência é pecado. É grave. Com relação à China, Francisco afirmou que vê o país como uma promessa para a Igreja Católica. O pontífice fez a declaração no momento em que se concretiza a renovação do acordo entre a Santa Sé e o governo chinês sobre a questão da nomeação dos bispos. A China, para mim, é uma ilusão. No sentido de que eu gostaria de visitar a China. Para mim, a China é um sonho no sentido de que eu adoraria visitar a China. É um grande país. Eu admiro a China. Uma China respeitosa. E uma nação com uma cultura antiga. Uma capacidade notável de diálogo. Acredito que a China é uma promessa e uma esperança para a Igreja. A China e o Vaticano chegaram a um acordo histórico em 2018 que permite que ambas as partes opinem na nomeação de bispos no país asiático. O acordo foi renovado em 2020 e 2022. Sobre a crise na Venezuela, depois de Nicolás Maduro reivindicar vitória nas eleições, o Papa Francisco afirmou que espera que os líderes trabalhem pela paz. O pontífice acrescentou que ditaduras não funcionam e terminam mal mais cedo ou mais tarde. Quando um jornalista perguntou se Francisco pretendia visitar a Argentina, seu país natal, ele respondeu que é algo que ainda não foi decidido. Mano, Diogo, pelo menos o Papa não tomou um lado. Ele criticou os dois, criticou ambos. Mas, de fato, a gente está falando de uma autoridade mundial, religiosa, e que o que ele fala pode mudar a decisão de alguém ou pode ajudar alguém a tomar uma decisão. Então, de certa forma, pode interferir no processo eleitoral lá nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, questionado, ele tem a liberdade de expressão, de falar o que pensa. Queria sua análise sobre a fala, a conduta do Papa Francisco, Mano. Pois é, no geral, eu não gosto da mistura entre religião e política. Eu sou um defensor da separação entre Estado e Igreja. Algo que, até hoje, a Igreja Católica, vale lembrar, tem o Estado do Vaticano. E o Papa, além de chefe da Igreja, é também chefe de Estado do Vaticano. Então, a Igreja, tradicionalmente, foi contra esse princípio liberal básico da separação de poderes. Mas, uma coisa é a interferência direta, outra coisa é a simples expressão de uma opinião. O importante é que cada eleitor, seja ele católico ou não, tenha discernimento, acesso a todas as opiniões, inclusive de líderes religiosos, para montar a sua própria opinião e, no fim das contas, decidir o seu voto. Os valores religiosos, inclusive, fazem parte daquilo que entra no processo decisório de cada eleitor, mas cada eleitor individualmente é soberano. Eu concordo com o Nano, entendo também que as leis de Deus não devem fazer parte das leis de um país. Até porque todo país sempre tem uma maioria de alguma religião, e nós, a católica, sem dúvida alguma, mas tem diversas outras religiões. E, considerando que cada indivíduo merece o mesmo respeito, a gente não poderia trazer as leis para os países. Mas eu entendo que o Papa também tem todo o direito de defender os valores da Igreja sempre que assim julgue necessário. E o que ele se referiu aos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos é que eles estão tendo atitudes que vão de encontro às leis de Deus. Estão dando opiniões contrárias às leis de Deus. E acho que ele tem o direito de trazer isso sem nenhum problema e acho que não afeta especialmente porque, como você bem disse, Lívia, ambos foram contestados pelo Papa, não é? Sim, sim.